O rapaz ele vai cheio de moral caminhando né? Cara, isso é a natureza né? A natureza é falar para você. Felipe, tá vendo aí? Nadando? Cara, olha só que legal, tá tu nadando. Olha a mãe, tá tu nadando? Olha lá, bacana. Olha o tamanho dele, só para o nariz de fora. Saiu lá hein. Saiu? O barraquinho ó.